Música Soho galera do meu canal, tudo bom com vocês? Espero que sim Pra não botar o vlog, diretamente de Barra Velha Santa Catarina E hoje gravando um rolezinho diferente pra vocês Um rolezinho noturno A caminho de Itapema Eu estou aqui com a minha irmã e com o meu cunhado E a gente está indo fazer um role lá em Itapema Então eu vou aproveitar e gravar um videozinho pra vocês aí E confere como é que foi o nosso role lá em Itapema Eu vou fazer esse vídeo em três partes Porque ficou muito grande Confiram aí comigo Beleza? E tamo junto Deixa o seu like E se inscreve no canal E é nóis Valeu E até a próxima 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 E até a próxima